...do gol, Siva no fim de semana, fazendo aqui um mapa do que aconteceu no último jogo, que é um Flamengo bastante modificado, Rodói, ah não pra Everton Ribeiro, linda bola, Gabriel dominou, limpou, bateu, defendeu, Gabriel, pra fora! A primeira grande oportunidade do Flamengo no jogo, mas já apareceu o talento do Everton Ribeiro, o René fez um passe magistral se atirando na bola, e o Gabriel teve duas chances, numa delas, o goleiro 3, o Emelec dos times que mais disputaram a Libertadores, tá todo ano beliscando uma vaga, 28ª participação, 2x0 a pouco o Nacional, e tá esperando o adversário, a conversa agora com o... Vem pra bola, Gabriel, com fé no pé, gol! Do Flamengo! Sabe de quem? Gabi, 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 gol! É o nome da emoção! Fechando a frente da área, aí Gabriel, domina, aí vale um drible, vale tentar uma jogada da agenda do Grêmio, tá 2x0 pro Grêmio, muita vantagem! Aí está o Gabriel, cruzamento, Bruno Henrique, olha o trem! Everton Ribeiro tá na cara do gol, Bruno Henrique olhou, Everton Ribeiro passou, Gabriel, gol! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Sabe de quem? Foi pros braços da Magnética! É gol de artilheiro! Gabi, 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 gol! É o nome da emoção! 19 do primeiro tempo, Bruno Henrique, velocidade no talento, na categoria! E rolou... O Emelec venceu por 2x0, o resultado de 1x0 não é suficiente pro Flamengo. 2x0 disputa por pênaltis, gol na casa do adversário é critério de desempate na Libertadores. Na Copa do Brasil não é mais, fez os dois gols do jogo. Aí o Gabi, gol, bota na frente, encostou na marcação o Merrilla. Tá uma pedalada, a piscina gosta, ele toca no culo pro Bagui, experiente Bagui, jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil, inclusive. Dixon Arroio foi desarmado pelo Gabi. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo! Hoje compreendo, põe a bola! Bruno Henrique tá na cara do gol! Gabriel foi pra Liga de Fundo, tirou o zagueiro! Dixon! Saiu a bola do Gabriel! Tá pedindo vara o Gabriel! O Pitana fez aquela risadinha e falou, não, 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 não! Ele enganou muita gente, hein? Quando ele apontou pro tiro de meta... Ah, pro Gabriel! Gabriel dá uma olhada pro Bruno Henrique! Será que vai seguir o jogo? Vai jogar a bola pra fora! Aí o Gabriel! Bruno Henrique já se levantou! Olha, o Godoy foi um destaque no jogo lá de Guayaquil, fez um dos gols e o Bagui é muito experiente, jogador de Copa do... E Atlético Paranaense e Boca! O jogo tá certo! E o Rafinha! Rafinha tentou a devolução pro Gabriel! Gabriel domina bonito! Tocou no Everton Ribeiro! Calcanhar pro Gabriel Bagui! Faz o corte! Aí você vê o Gabriel! A esquerda fazendo um alongamento ali na altura do músculo, bem atrás do joelho, músculo posterior, esse músculo atrás da coxa, né? É o músculo que inclusive tirou a Rascaeta de alguns jogos. A Rascaeta foi na coxa direita, o Gabigol na coxa... A Rascaeta do lado direito, ele tocou pro Gabigol! Gabigol domina, a Rascaeta perde! Gerson também! Bora pro Arrascaeta, de cabeça pro Gerson, uma puxadinha pra fora do gol! E o impedimento foi marcado lá no início do lance... Não dá mais pro Gabriel, viu Luiz? Levantou o braço aqui e pediu substituição! É, já dava pra... Aí saiu o Gabriel! Por enquanto os dois gols do jogo, um de pênalti, aplaudido, reconhecido pela torcida...